Não! Troca! Isso! Tu pega! É o que que eu explodir, hein? Tá bom. A brincadeira agora é a seguinte. Nós vamos, assim como na série novelei, não podemos deixar seu Tony morrer. Tá aqui um Tony de balão que vai explodir se a gente não der a resposta certa. Tá? Explodiu na mão, perdeu. Eu começo e aí eu vou passando. Respondei e passo. É. Tô louco. Passo e aí se explodir na mão. Tô vendo todas essas roças, vai explodir na nossa cara. Vai, vai ser triste. Quem matou Odete Reutemann? A Sandrinha. Não. Meu Deus, a Lilia. Leila. Isso. Leila, pega. O que é, rapaz? Qual o primeiro nome do personagem Petruc, de O Cravo e a Rosa? Ah, Dante. Não. Troca! Quem escreveu O Cravo e a Rosa? Fui Valsir Carrasco. Isso. Meu Deus do céu. Em que ano estreou Laços de Família? 2000. Caramba, eu fiz essa novela. Qual cantora participou da novela Vamp? Rita Linda. Troca! Quem interpretou Sonho da Lua? Uma frota! Isso. Vai explodir. Quem explodiu o shopping em Torre de Babel? Foi a minha filha? Não, vai lembrar. Não, vai lembrar. Ah! Foi a minha filha, ué. A drama estrela foi a minha filha junto com o meu pai. Ô, louco. Ele ri ri ri.